O projeto de lei que instituiu a lei de diretrizes orçamentares, a LDO para 2023, começou a tramitar na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Ana Cristina. O projeto que deve ser aprovado até o mês de julho foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a CCJ, para emitir parecer. A LDO traça as diretrizes para a elaboração do orçamento anual do município e prevê metas, prioridades e quantifica as despesas e projeta a receita. Para 2023, a meta prevista de arrecadação é de R$ 1,14 bilhão, para 2024, R$ 1,77 bilhão e para 2025, R$ 1,137 bilhão. Antes do projeto da LDO a ser encaminhado para a Câmara, a Secretaria de Finanças realizou audiência pública para ouvir a opinião da população. Bem, nós temos obrigatoriamente os instrumentos de planejamento, que são o PPA, que é o Plano Plurianual, que são para quatro anos. E anualmente, para que a gente possa elaborar o orçamento, nós temos que ter a lei de diretrizes orçamentárias. O que ela faz? Ela traça metas e prioridades e fala para a gente quantificar, estimar a despesa e projetar a receita. Então, essa lei regulamenta a criação do orçamento para o ano de 2023 e nós vamos discutir ela agora. Ainda de acordo com o diretor de finanças, Reinaldo Anjos, uma enquete também foi realizada para que os moradores opinassem sobre as prioridades de investimentos na cidade. Fizemos uma enquete, colocamos uma série de serviços que as secretarias oferecem para a população, porque a LDO trata como metas. Então, essas metas são diretrizes que vão ser seguidas na criação do orçamento do ano de 2023. Fizemos uma enquete, colocamos uma enquete.